Tá rolando uma rifa desse Power Vox 800 por apenas 10 reais o número. Eu vou deixar o link do grupo na descrição desse vídeo, então já corre lá e garanta sua vaga, porque são apenas 100 números. Tá rolando uma rifa desse vídeo, então já corre lá e garota sua vaga e garota sua vaga. Tá rolando uma rifa desse vídeo, então já corre lá e garota sua vaga e garota sua vaga e garota sua vaga e garota sua vaga.